Boa tarde Caxias, a hora do bobo com Mário Júnior meu amigo, 12 horas e mais 57 minutos. Nós estamos no ar com o nosso programa, você já começa a participar com a gente, mandando seu alô, mandando sua foto, mandando sua mensagem pelo telefone 82240331. E para você ligar, falar direto comigo e participar do sorteio de hoje, você vai ligar para 921-1073... É, a pessoa vai ligar na hora, na hora, tá? Para você participar com a gente na hora do sorteio, na hora que eu disser, ligue, você vai ligar para 921-1073-02. Já, já a gente começa a conversar com vocês, meu povo de Caxias. Mas agora eu vou dizer o que é que tem de hoje de destaque no nosso programa. Começou a vacinação para idosos a partir de 73 anos. Fábio Gentil, prefeito, autoriza a prefeitura a comprar vacina contra o Covid-19. E o governador também já deu autorização para que possa comprar também milhões de vacinas. É isso? Bom demais! Tudo isso e muito mais aqui no nosso, no meu, no teu e em todos, o programa Hora do Povo. Fica com a gente, tem coisa boa, meu filho. A hora do povo, a hora do povo, já está no ar. Já faz um tempo que você clamou, ou muitas vezes que você chorou, mas a vitória nunca, nunca vem. Não, 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 não vem. Então você pergunta a Deus, porquê? O que eu fiz, Senhor, pra não, não merecer? Misericórdia é Deus, eu sou teu filho. Eu sou teu filho. Bom demais! Bom demais! Lázaro! Bom, gente! É muito bom você amanhecer o dia. Está chovendo direitinho, tudo organizadozinho, os passarinhos cantando, as florzinhas cheirando, né? Tem o que comer, né? Tem o seu dinheirinho guardadinho, enfim, e abrir a geladeira, está lotada de coisas boas. Mas também é muito bom você amanhecer o dia e agradecer ao nosso pai, Jeová. Aí o cabra levanta, todo jeito que ele vem, oh meu Deus do céu, não tem nada na geladeira, oh meu Deus do céu, bate a cabeça, oh meu Deus do céu, não tem o dinheiro, não tem o que comer, ah Maria. Hoje amanhecer o dia vai chovendo, oh lasqueira da fé, rapaz, sinceramente, mulher, bota água pelo menos nessas plantas que não está secando. Não faça isso. Eu sei que nós estamos passando por um momento difícil, mas, se você orar, e se você pedir, em nome do seu filho amado, Jesus Cristo, ao nosso Deus Todo-Poderoso, com certeza, as coisas vêm. Porque está escrito em João, né? Em João Mateus, não sei agora o versículo, mas diz, tudo que você pedir, em meu nome, ao meu pai, será atendido. Esqueci agora o versículo, tá bom? Mas faça isso, peça amanhecer o dia, por mais triste, por mais que nós estamos vivendo esse problema da Covid, mas amanheça o dia com muita coragem, muita coragem de ir para a luta, se estiver chovendo, pega um guarda-chuva, senão bota só um bonézinho, uma vaga, filho, vai com muito gosto, porque essa vida que Deus deu para a gente, com certeza, sempre tem um propósito. Não é, meu idinho? João 14, 13, 14. Olha, João 14, 13, 14. Tudo que pedir em meu nome, ao meu pai, você irá receber. Mas também não vamos pedir um carro, não, uma Ferrari, não, pelo amor de Deus também, né? Tem gente que exagera. Tem gente que vai para a igreja, Carmaria, eita, eu só vou para a igreja hoje porque eu quero ganhar na Mega Sena, na química que está acumulada, é. Né, Valminho? Tem condição, né? Bom, vai sorrindo aí, viu? Vai sorrindo. Olha, Jardel Almeida traz esse stand-up para a gente aqui, porque já começou a vacinação para idosos a partir de 73 anos. Que beleza, que bom, que bom mesmo. Traga essa matéria para a gente, meu lindinho, Jardel! Olá, Mário Júnior, boa tarde. Mais uma vez, falamos aqui do ginásio João Castelo, ponto aqui de vacinação. Lembrando que agora, para os idosos de 73 anos, devem vir para cá se imunizar, tomar as doses da vacina, a primeira dose da vacina. A gente vê a movimentação aqui na frente, Mário Júnior, nesse momento, na manhã de hoje, a equipe do trânsito, a Secretaria de Trânsito, estão dando suporte ali para as equipes, para os veículos, para falar a verdade, que vão entrar no sistema drive-thru, né? Aqui, o vacinador vai até o veículo aplicar a dose da vacina. A gente reforça os números da vacinação. Caxias recebeu, então, da dose da AstraZeneca, 3.640. Da Coronavac, Mário Júnior, 10.842 doses. Total de doses recebidas, 14.482. E total de doses aplicadas, 12.062. Idosos dessa faixa etária, entre 75 anos a mais, já tomaram aí quase 4.707 doses, equivalente a 80,34% da faixa etária de 75, como a gente falou anteriormente. Mário Júnior, é importante também que o idoso, a gente reforça, que traga para cá os documentos de identificação e, de preferência, também um comprovante de residência para saber se realmente é daqui de Caxias. Porque há casos que idosos de outros municípios estão vindo tomar a vacina aqui no lugar dos caxienses. Então, isso, de acordo com a Secretaria de Saúde, não pode acontecer. A prioridade é para quem é de Caxias ter que tomar a vacina aqui. Cada município disponibilizar a vacina para os seus idosos. Lembrando, mais uma vez, que eu conversei na manhã de hoje com Rita, Maria Rita, ela que faz parte aqui da Secretaria de Saúde, ela que é enfermeira. Vamos ouvi-la. A orientação, ela continua a mesma, né, que os idosos, eles tragam a documentação necessária, que é o cartão do SUS, a carteira de identidade, que contém o CPF atrás e um comprovante de endereço. Nessa sexta-feira, dia 19, dia de São José, vai funcionar normalmente nos mesmos horários de sempre, de segunda a sexta e de 8 até as 17. Cerca de 50 vacinadores se revezam entre os turnos, manhã e tarde, para atender a demanda. E assim os idosos não passarem muito tempo nas filas. Eu volto com você aí no estúdio com a imagem aqui comigo de Júnior Viana. Bom, parabéns aí, parabéns aí, Maria Rita, parabéns a toda a equipe, parabéns, parabéns. Parabéns aos médicos, aos enfermeiros, secretários de saúde, parabéns aos auxiliares, parabéns também ao motorista da ambulância, parabéns. Parabéns a todos que fazem parte aí da Secretaria de Saúde daqui de Caxias. E parabéns, é claro, a nossa liderança maior, que é o prefeito Fábio Gentil, incansado. Agora um detalhe, um detalhe que o nosso amigo repórter falou aí, o nosso amigo Jardel, é a questão da vacinação e com comprovante de residência. Porque, gente, que seja justo, né? Cada município da nossa 17 cidades do Maranhão estão recebendo as vacinas. Agora não é certo vir gente de outra cidade para vacinar aqui porque vai tirar o espaço de outro. Infelizmente, a gente tem que entender isso aí. Então você que é de outro município, aguarde chegar, sem desespero, aguarde chegar na sua cidade, tá bom? É o jeito, não podemos fazer nada. Agora, se, por exemplo, vacinou todos, aí sobrou vacina, tenho certeza que o prefeito Fábio Gentil, que nós conhecemos ele, vai distribuir para outros municípios. Tá bom? Bom demais, não se esqueça de participar do nosso programa, não se esqueça de participar do nosso programa, mandando a sua mensagem pelo telefone 82-2403-31. E na hora que eu disser assim, ligue para mim, o Valbinho vai abrir lá, taca, taca, liga e você vai participar do nosso sorteio das três bolas que eu expliquei ontem. Você vai aqui concorrer a uma premiação. Posso dizer logo? Posso dizer? Depois eu digo, né? Depois eu digo qual vai ser a premiação. Mas se prepare que é coisa boa demais, tá bom? E eu vou trazer essa matéria aqui porque o prefeito Fábio Gentil sancionou a lei municipal que garante à Prefeitura de Caxias a autorização para adquirir vacina contra o Covid-19. Dá para entender? Dá para entender. Quem é que traz as informações? Ele, o nosso repórter parlamentar, Juli Franci... Vá. Julimar, né? Julimar Silva. Julimar Silva. Traga aí, Julimar. Na semana passada, o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, havia indicado a intenção de comprar vacinas, insumos, medicamentos e equipamentos para a área da saúde. A Prefeitura Municipal de Caxias encaminhou um projeto de lei para a Câmara Municipal, que foi aprovado nessa segunda-feira. Após a aprovação, a Prefeitura de Caxias, nessa quarta-feira, nessa terça-feira, aliás, a Prefeitura sancionou uma lei que recebeu o número de 2512. De 15 de março de 2021, essa lei trata exatamente sobre a compra de vacinas, insumos, medicamentos e também equipamentos para a área da saúde em Caxias. Tudo isso agora ratificado e autorizado pela Câmara Municipal e Caxias passa a integrar um protocolo de intenções junto aos municípios brasileiros e vai poder, com recursos próprios, também realizar a compra de vacinas para agilizar ainda mais a vacinação no município de Caxias. Lembrando que Caxias já vem recebendo vacinas do governo federal, por meio do governo do estado, tanto a vacina de Oxford, AstraZeneca, quanto a Coronavac. E agora, com esse processo, Caxias tende a aumentar ainda mais a vacinação dos caxienses. Agora, tem uma lei que autoriza que o município faça essa compra diretamente. Só que essa vacina também precisa passar por uma aprovação da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Julio Massilva, com imagens de Júnior Leite para a Hora do Povo. Está aí, gente. Parabéns aí, parabéns mais uma vez. Acabei de dar os parabéns para todos vocês aí, que fazem parte da Secretaria de Saúde. Ô, rapaz, estou esperando a hora de eu começar a vacinar, mas está um pouquinho longe ainda, tá? E tu, meu filho? Falta quanto tempo ainda? Um pouco de tempo. Um pouco ainda, um pouco de tempo. Ixi, será que eu vou ser primeiro que você? Rapaz, nem para ter a vacina primeiro, logo depois desses aí de setenta e poucos anos, vim logo para as carecas, né não, Valbinho? Tá pensou? Olha, eu quero essa imagem, eu não tinha visto essa imagem, mas essa imagem aí, ó, para você ver como é que é a questão da responsabilidade, a questão de ser líder. Olha aí, ó. Carrega. Isso aí não é, me filma não, porque na verdade é um momento realmente histórico isso aí, ó. O nosso, o nosso, o nosso, o nosso prefeito aí, eu digo nosso porque eu sou de Caxias, gente. Vocês nem sabem, sou de Caxias. Ele mesmo foi buscar as vacinas. Ele mesmo foi buscar a vacina e trouxe. Isso aí é a imagem, foi a primeira, isso aí foi a primeira remessa, né? Foi a primeira remessa, ó. Parabéns aí, viu? Parabéns aí, nosso cabeludo. Eu quero quando você cortar esse cabelo, me dê um pouquinho, viu, prefeito? Vai me botar aqui. Olha, ah... Parabéns, parabéns. É assim que tem que fazer. Não é só ficar dentro do gabinete, tal, tal, não. Como tem muitos prefeitos aí no estado do Maranhão. É verdade. Muitos prefeitos do estado do Maranhão com medo de pegar aí essa Covid. Mas esse jovem aí, que eu conheço ele há muito tempo, eu conheço esse jovem aí, da Avenida Siriemma, do bairro Siriemma, do bairro que eu nasci. Conheço ele há muito tempo, sempre foi uma pessoa disposta. E ele sabe que é a dor de perder uma pessoa da família, tá? Tá aí, ó. Enquanto muitos prefeitos do estado do Maranhão e outros países aí ficam dentro do gabinete, ele tá aí na batalha. Tem que ser assim mesmo, meu filho. Bom, olha, tá aqui a Atualnet, na hora de você ter uma boa internet, até participar do nosso programa aqui, entre em contato com a Atualnet. Quem vai trazer as informações pra gente é ele, Palmin, maior TVT! Obrigado. 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 Bom, olha, tá aqui a Atualnet. Olha, eu quero mandar aí um abraço pro Vanderlei. Pode cortar mesmo a pontinha aqui do cabelo, meu filho. Ó, eu quero mandar um abraço pro Vanderlei, que é, que faz o esporte aqui. Você que tá aí, sempre tá tudo parado, mas ele tá sempre trazendo as informações do esporte. Ó, parabéns aí, ó, o jovem Vanderlei, ó, esse rapaz que tá aí se dedicando também a carreira de apresentador. Parabéns, meu filho, parabéns. Olha, vamos, alô! Vamos, alô! Mas antes do alô, bota aquela música do nosso amigo saudoso Paulinho Paixão. Alô, alô, fala comigo. Alô, olha, boa tarde, alô, pra Vila Esperança. Obrigado, ó, Vila Esperança. Não esqueça que já, já eu vou abrir o telefone pra você ligar pra gente, pra você participar do sorteio, né? No sorteio, não. Você liga e você vai escolher uma das bolas. Quando ligar, você diz, mano, vai dar uma bola qualquer, vai dar um bom prêmio. Não esqueça que já, já eu vou abrir o telefone, né? Não esqueça que já, já eu vou abrir a sua voz. Juro que eu não ligo mais. Se disser que eu pense em nós. Alô, 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 fala comigo. Olha, dona Felomena, um alô pra senhora e também pro seu filho, viu? Qualquer dia desse, eu vou dançar aqui com a Catarina Mello, que é a nossa produtora. Agora, eu não sei como, porque eu tenho que confeccionar aqui um pé de pau, porque a menina é alta, pense. Bom, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, manda um alô aí pro Tacísio Tayla, lá no Ipen, e pro Padre Francisco, lá de Aldeias Alta. Padre Francisco, muito novo, simpático, que bom, tá cuidando aí dessa criancinha. Um abraço, Padre Francisco, da cidade de Aldeias Alta, que fica a 32 quilômetros, 36 quilômetros aqui de Caxias. Bom, ó, eu tava com saudade do Gustavo Leal, neto do Venâncio Produções. Venâncio, rapaz, um abraço pra você também, o Venâncio. Tchau, tem mais, tem mais, tem mais. Boa tarde, Mário Júnior, estamos ligados na Hora do Povo, Mery, Thiago, Eugênio e Coutinho, manda um alô pra nós aqui. Maria, eu, é, isso eu amo, cada dia que passa eu te amo mais. Olha, rapaz, é, é amor demais, menino, pense. Não tá brigado não, né, não briga com a mulher, já falei aqui, não briga, trate a mulher direitinho, com carinho, todos os dias, faça isso. E tal, né? O amor é lindo. É, o amor é lindo. O amor é lindo. Demais. Vamos lá, boa tarde, boa tarde, aí que eu queria colocar se o zap da mamãe, é, daquele garotinho que precisa fazer a cirurgia do olho, tá? Tem a matéria? Tem? Eu queria... Olha, já já a gente vai colocar o número pra você aí, pra você que queira ajudar. Esse garotinho que precisa fazer aí a cirurgia do olho, que inclusive tem que ir pra Fortaleza. Ele vai colocar agora, vai colocar agora. Dá pra colocar? Olha, 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 o telefone é isso aí, inclusive quem fez a matéria foi ele, o Julio Mar Silva. É o telefone pra você ajudar essa jovem aí, essa mãe batalhadora. É o 9998... Aliás, 982-47-5982. 82-47-5982. Inclusive você que tá em qualquer canto desse país, porque a nossa TV aqui, ela pega no Brasil todo e fora do país, porque você acompanha pelo YouTube, tá bom? Tá aí o telefone se você quiser ajudar essa mãe que tá vendendo docinho pra ajudar o filho a fazer uma cirurgia, né, nos olhos. É isso? Bom. Bom, vamos aqui, tem mais, tá bom? Oito aninhos, Sara e Samanta. Tá aí, Vila Lobão. Charme demais. Cuida da sua irmãzinha, viu, Sara? Tá, manda um alô aí pra mim. Sou heroísa, tenho oito anos, moro na Vila Lobão. E esse cachorro... Eêêê, cachorro... É, né? Parece um lobo, né? Mas é de uma raça de cachorro, não sei como é a raça, não, mas é bacana. E o bichão tá atento com os olhos aí, péssimo. Russo, né? Não? Hans Samberliano. Pronto, tá dado o alô aí. Pronto, Hans Samberliano. Vamos lá. Cachorro e gasta esse cachorro. O que mais aqui? O que é isso aqui? Aí tem um áudiozinho aqui, tem um áudio, dá pra ver, né? É... Tem muito áudio aqui, depois a gente vai ver o áudio, agora não dá pra ler, mas já já eu falo sobre a Castelo da Lagoa Grande. Amanheceu, boa aventura, bom dia, Deus fortaleça. Muito bem, obrigado aí pela mensagem evangélica, muito bem, bom dia. Tem mais? Tem mais? Olha quem tá aparecendo aí, aí meu irmão, como é que tá? E se é cabelo, é peruca, né? Se for peruca, eu não quero, se for cabelo, quando cortar, já sabe. Corte um pouquinho, mande pra mim. Mas, olha aí, um coraçãozinho pra vocês, tá aí, manda um alô para a Loana do Bacuri. Loana do Bacuri. Um abraço a vocês aí. Manda um alô especial para a Deodete da Vila Esperança, pra minha avó Graça e meu avô José Estevon, tá? Dá um alô pra vocês aí da Vila Esperança. Vamos lá? Depois a gente traz a matéria, depois a gente traz aí, gente. Eu vou trazer pra vocês já já, porque ontem nós mostramos aqui a questão da história da cidade da Lagoa Grande, a falta de água, e mandaram um vídeo pra gente que já tem água. Já já eu trago pra vocês essas informações da cidade de Lagoa Grande, que fica próximo à cidade de Lago da Pedra. Olha, o governo Flávio Dino assinou o contrato com o Fundo Soberano da Rússia, para autorização de, isso, aquisições de mais de 4 milhões de doses da vacina, exatamente, para combater o coronavírus. Isso mesmo? Muito bom. Então, eu posso falar com o Caxias ou o Caxias ou o Caxias do Coronavírus. Tá, matéria? Falamos aqui do centro de Caxias, pra anunciar que o governo do estado do Maranhão, inclusive, o governador Flávio Dino postou em suas redes sociais, que o estado pretende, sim, comprar doses da vacina Sputnik. Ele destacou que mais de 4 milhões de doses devem ser adquiridas. Exatamente 4 milhões, 582 mil, 861 doses da vacina russa Sputnik devem ser adquiridas. O contrato deve ser assinado agora, deve ser encaminhado, inclusive, esta semana, para que, no começo de abril, essas doses já estejam chegando ao estado do Maranhão. Atualmente, o estado já vacinou mais de 388 mil pessoas. Ou seja, é um número bastante expressivo de doses de vacinas que já chegaram ao estado. Porém, restam muitas pessoas, já que o estado do Maranhão tem uma população que ultrapassa os 5 milhões. E a ideia do governo do estado é exatamente acelerar, acelerar esse número de pessoas vacinadas. Lembrando que Caxias também começa a trabalhar esse lado da compra das vacinas também. Júlio Massilva, com imagens de Júnior Leite para a Hora do Povo. Bom, o nome da vacina aí da Rússia é Aputnik, é isso? Aputnik. Vai dar certo, vai dar certo. Vamos aguardar, vamos aguardar, né? Vamos aí, que chegue logo essa vacina aí, porque realmente estamos precisando, gente. A dor é grande, menino. Pense numa dor grande. Bom, eu vou fazer um pequeno interralo comercial, mas eu volto já já com o programa A Hora do Povo. Ó, não sai daqui não, viu? Bom, eu vou fazer um pequeno interralo comercial. Bom, eu vou fazer um pequeno interralo comercial, mas eu vou fazer mais verei. Se tu dois partir, tu não repara o trem Um abraço, meu irmão, tamo junto Vai ficar só falando, mandando alô Essa música aí, é meu filho? É, seu Plínio? Vai ficar só mandando alô Tal, 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 tal E outro, fica colocando essa música aí DJ Plínio Se a mulher lá em casa escuta, aí tu vai ver o que é Pegar a lapada, viu? Daqui de hoje vai ser minha rapariga Rapaz, paciência Esse homem do céu Acha a floração, papai Quero mandar um abraço a todos vocês ligados com a gente No programa Hora do Povo, quero mandar um abraço A você do Bacuria, você do Pão de Trisdela Com o Alves, São Francisco, Valda Redondo E da Esperança e também a Nova Vida Paraíso A todos vocês ligados com a gente Sempre na companhia aqui, alegre E com nossos Câmeras, vem? O Vanderlei e o Júnior A nossa produtora Catarina, do outro lado o Valbim E do outro lado também o Plínio Junto com o nosso amigo lá, o Master Eric Rômulo E lá na frente está o nosso Marciel, é a nossa recepcionista Andreina Bom demais Olha Podemos chamar? Eu quero trazer aqui nossos colaboradores Que eu estou com saudade do pendrivezinho, né? Quero dizer a vocês que o nosso estúdio aqui Ele está tudo dentro da Organização Mundial da Saúde E também da direção da TV Que diz que é para a gente estar usando aqui o gel, se protegendo Enfim, tá? Eu estou sem máscara porque para você ficar falando com máscara Não tem condição, né? Até os outros canais Os apresentadores estão sem máscara E estamos com saudade do pendrive Que pegou um dia de folga aí, uma semana Mas aqui eu estou com meus colaboradores Para você agora, telespectador Atenção Os nossos telespectadores Você que assiste o nosso programa Você vai ligar agora Para 92107302 E aqui eu estou com A bola número 3 Feito mais A bola número 2 E a bola número 1 Tá bom? Se você conseguir ligar agora Está aqui, consegui ligar agora Para escolher uma dessas bolas que tem um prêmio Se você não quiser o prêmio que está dentro dessa bola Tá bom? Você vai dizer assim Eu não quero a bola, Mário Eu quero ganhar uma pizza E a pizza vem dessa empresa A pizza Mamma Mia Exatamente A pizzaria Mamma Mia Onde tem as melhores pizzas daqui de Caxias Boa demais Tem gente na linha? Ligue para mim Alô? Alô? Caiu a ligação Caiu a ligação Levante, meu filho A ligação aí Ligue de novo Se você não quiser Uma dessas três bolas Eu preferia, não sei não Mas a pizza é muito boa A pizza é muito gostosa, né? Hoje só Se não quiser a pizza Eu fico para me comer aqui com a minha galera Tá bom? Mas, tá ok? Tá ligando? Olha, você liga para a gente agora Para 9210 Alô? Alô? Deu certo? Alô? Oi, alô? Alô, boa tarde Boa tarde Alô? Oi, alô, boa tarde Tá me ouvindo? Boa tarde Com quem eu falo? Boa tarde Com quem eu falo? Irene Dona Irene Só desliga o seu televisor Fica falando comigo só pelo telefone Dona Irene Dona Irene Qual dessas bolas que a senhora quer Que eu abra aqui? A 1, a 2 ou a 3? A 2 A 2? A 2 Então deixa eu pegar a número 2 Os nossos colaboradores Vão ficar aqui do canto Pode ficar aí Pode abrir mais Eu estou com a bola número 2 Dona Irene Tá aqui a bola número 2 A senhora quer que eu abra Essa bola número 2 E a senhora venha buscar o prêmio Aqui na TV Ou a senhora quer ganhar uma pizza Da pizzaria Mamma Mia A senhora quer que eu abra a bola A senhora quer que eu abra a bola A senhora não quer ganhar a pizza Não, deixa eu lhe dizer A senhora não quer ganhar essa pizza Não, a pizza da Mamma Mia Hã? Ou quer Quer que eu abra a bola? Não, tio Ai, ai, ai Vou falar o seguinte Dona Esqueci o nome Dona Irene A senhora quer que eu troque Essa bola número 2 Pela bola número 1 Hã? Tá ouvindo? Alô? Alô? Dona Irene Caiu? Acabou o prédio Ah, Dona Irene Bom dia Oi, alô Alô? Boa tarde Boa tarde Olha, não é pra ligar pro WhatsApp Oi, alô, boa tarde Tá me ouvindo? Ó, desliga Abaixa o volume do seu televisor E fale comigo só pelo telefone Mas o telefone 9210 A pessoa ligou Agora caiu Infelizmente caiu Agora eu pergunto pra você Que telespectador Que tá com a gente aí Como é o seu nome? Antônio Antônio Desliga o seu televisor Aliás, abaixa o volume Do seu televisor Dessas três bolas Qual a bola que você quer, Antônio? Vamos lá, Antônio A número 3 Número 3 Tá aqui A número 3 Tá bom Antônio, você quer que eu abra essa bola? Rapidinho, Antônio Você quer que eu abra a bola Ou quer ganhar uma pizza Da mamma mia? Eu quero ganhar a pizza Quer ganhar a pizza? Ê, Antônio Tu quer ganhar a pizza da mamma mia? É? É isso, Antônio? Antônio? Atenção, Antônio Antônio, tá me ouvindo? Sim Antônio, você quer a pizza Ou quer a bola? Quer trocar? A pizza Ó, Antônio Tem certeza, Antônio? Olha, eu vou abrir, Antônio Olha, eu não sei Se tem algum valor aqui Se tem outra coisa Se tem duas, três Eu tenho certeza Eu tenho certeza Tu quer a pizza, é isso? É isso, Antônio? Sim A pizza Tá bom Então o Antônio preferiu a pizza E vai ganhar a pizza Antônio Deixa teu endereço Seu nome Porque nós vamos entregar a pizza Agora eu vou abrir a bola, né, Antônio? Abro não? Vou abrir não? Ah, não vou abrir não Vou abrir não, Antônio Ah, Antônio Ah, tá, Antônio Não vai, não vai aí Ok Olha, Antônio Você ganhou Você ganhou a pizza Abra mais um pouquinho Se você ganhou a pizza Essa deliciosa pizza aqui Tá aqui Da Mama... Mama... Mama Mia Tá aí, Mama Mia Na hora de você escolher a sua pizza Você já sabe Você procure aqui a pizzaria Mama Mia Tá bom? E passa o endereço aí Não desligue, Antônio Não desligue E passa o endereço pra produção Que nós vamos deixar a pizza aí Anote Tá bom? Qual o bairro? Qual o bairro, Antônio? Qual o bairro? Qual o bairro, Antônio? Bairro Ciliema Bairro Ciliema Bairro Ciliema Bairro Ciliema Ganhou a pizza da Mama Mia Muito obrigado, Antônio Olha, é... Obrigado, viu? Obrigado Olha, Antônio Obrigado, Antônio Deixa o seu telefone aí E seu endereço Bom, gente A brincadeira é essa aí Você tem que ter o telefone Pra ligar Não ligue pro telefone 802-24-03 Tem que ligar pro 92-10-72-73-02 Esse é o número pra você ligar na hora Vou até pedir na hora Pra produção tirar o outro número Do WhatsApp Você não pode ligar pro telefone Desse aí, o 82-24 Tá bom? Obrigado aí E você ganhou Uma pizza É, Antônio Eu não vou nem dizer O que é que tinha na bola, viu? A produção disse Não vou dizer o que é que tinha na bola Sinceramente Mas você ganhou uma deliciosa pizza Da Mama Mia Obrigado Olha, na cidade de Zedoca Na cidade de Zedoca Uma forte chuva Deixou ruas alagadas E prejuízo para moradores Que coisa, né, minha amiga? Traga essa matéria pra gente aí Valber Mas são apenas as ruas do bairro Amorim Depois da forte chuva na tarde de ontem Todo inverno, os moradores sofrem inúmeros prejuízos Por conta dos constantes alagamentos Além dos móveis perdidos Ainda correm o perigo de acidentes Por não saberem o que se encontra abaixo da água Alguns ainda se arriscam Já que todas as ruas que dão acesso ao bairro Amorim Encontram-se alagadas Os moradores negam-se a comentar sobre o caso com a nossa equipe Pois, segundo eles Várias vezes já foram reclamar Mas nada foi resolvido O que intriga a comunidade local É que nas ruas É possível ver as máquinas da prefeitura paradas E ainda com o aviso Atenção Homens trabalhando na pista Isso não acontece apenas no bairro Amorim No próprio centro de Zedoca Na rua Antônio da Costa É possível ver nesse vídeo registrado por moradores Duas jovens Atravessando a rua de quadriciclo Outra rua que também rendeu prejuízo para os comerciantes Foi a São Benedito Onde a água inundou diversos estabelecimentos comerciais Com o trabalho sem trabalho Todo o período chuvoso Os prejuízos para a população São garantidos Parece até as ruas de Veneza Mas são apenas as ruas do bairro Amorim Daí foi a água Teve uma época que eu também adentrei em uma água dessa aí Lá na cidade de Lagoa da Pedra Vou te dizer Não é fácil Olha Eu vou trazer essas informações agora Porque nós Essa semana Semana passada E essa semana Nós divulgamos aqui A cidade de Lagoa Grande Tá? Tá ok aí, Valmin? A cidade de Lagoa Grande Onde nós falamos A questão da água Que não estava sendo bombeada Para O poço Do poço para a caixa d'água E a gente cobrou isso aqui E imediatamente O morador da cidade de Lagoa Grande Mandou um vídeo Onde esse vídeo tem água Inclusive ele até dedica o vídeo A minha pessoa Mas tá aqui A água Jorrando aí o líquido precioso Não pode estar estragando Mas Tá aí E eu quero aqui Nesse momento Obrigado aí Ao morador Que mandou esse vídeo Com a caixa d'água Com água E também Obrigado aí Ao prefeito Neres Prefeito Neres Tá? Por também Ter resolvido o problema Da água Na cidade De Lagoa Grande Parabéns Para a vossa excelência Continue assim Mais um detalhe Hein morador Você que mandou esse vídeo Com a caixa d'água cheia Quando secar E passar meses sem água Manda pra gente Porque então nós vamos Cobrar É o papel da televisão Cobrar Nós fazemos A quebração de serviço Então é feita aí A cobrança Parabéns aí Viu prefeito Neres Da cidade de Lagoa Grande Olha na cidade de Lagoa Pedra Também próximo à cidade de Lagoa Grande Foi ali A polícia chegou Em uma residência Durante o dia Em uma residência Lá Tinha lá Uma empresa Que empresa é essa Uma empresa de vender drogas Tá Entorpecentes E a polícia Foi lá Tudo direitinho Tal Foi lá E com certeza Desmanchou Acabou com aquele bloco de fumo aí Parabéns aí A polícia Civil Da cidade de Lagoa Grande Também A guarda municipal Parabéns pelo trabalho É assim meu filho Infelizmente Essas empresas Não podem funcionar Nem durante o dia Nem durante a noite Paciência também Né meu amigo Juquira Ninguém quer ir pra Juquira Tá aí ó Alô 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 rapaz Alô Vamos pro alô Alô Fala comigo Vamos lá Hudson Alô Alô Chama e só Caixa postal É Diz pra mim Qual a razão Para meu filho Ninguém aguenta não Ninguém aguenta não Saudade do Paulinho Saudade das músicas Ei Tô grande Olha Olha É muito Não é pra ligar Olha A brincadeira Não é pra vocês ligarem Para o telefone 82 24 03 Você tem que ligar Você tem que ligar Para 92 10 73 02 Quer fazer um teste? Quer fazer um teste? Quer fazer um teste Pra você ligar? Já já Eu vou abrir pra vocês Vou abrir pra vocês ligarem Para esse telefone Pra ligar só para o 92 10 73 02 Já já Eu vou abrir pra você ligar Mas agora eu quero mandar Que é isso mulher? Meu Deus do céu Agora o pessoal danoso Mostrando cobra aqui Da Vila Mangueira Minha lindinha Cuidado com essa cobra Cuidado com Cuidado com essa cobra Menino do céu Meu Deus do céu Rapaz Não Sincera Minha filha Eu vou dizer uma coisa Pra visitar você Eu vou dizer Com essa cobra aí É uma jibóia Não tem veneno Mas quando se zanga Eu amei esse terno Viu menino Tá bom Não gostei Não tem veneno Mas tem dente Viu meu filho Olha Miúda Miúda e seus filhos Miúda e seus filhos Tá aí Bola número 3 Bola número 3 Já já Quero ganhar pizza Tá bom Agora é só amanhã Viu amanhã novamente Tem mais Tem mais É muita ligação Tá bom Não dá Olha Não tem Vocês tem que ligar Pra 92107302 Tá bom Quem mais Tá aí Manda um alô Pra Ingrid Da Vila Paraíso Ingrid da Vila Paraíso Tá Ingrid da Vila Paraíso Bom É Quem mais aqui Olha Tem aqui Depois a gente vai escutar Esses áudios Tá, 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 tá Aqui Manda um alô Pra o salão Paula Santos Um alô Paula 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 Santos Um abraço pra você Qualquer dia desse Eu vou passar aí Só na porta Encostar não Que eu não tenho medo De salão, viu Mas eu vou ver Pro nosso amigo aqui O Hudson A Catarina E aí a nossa amiga Cláudia Brasil também Alô Como é que tá aí Que era Pode ligar pro zap Na hora do sorteio Não Pro zap não Gente Não é pra ligar pro zap Ligue só pra 92107302 Quem mais Boa tarde Gilvan Aqui do Salobo Gilvan do Salobo Um abraço pra vocês aí Boa tarde Boa tarde meu povo Manda um alô Pra mim Patrick da Santa Terezinha Manda um alô Pra mim Cris Da Vila Licrim Um abraço pra todos Do programa A Hora Eita mulher bonitosa Eita mulher bonitosa Eita mulher bonitosa Menina E pensa Olha o fofinho bonitosa Demais Quem é isso aí Olha aí rapaz Parabéns a Maria Eduarda O Alisson e David Parabéns E o Alisson E a Maria Eduarda Parabéns Parabéns aí Parabéns Muitos anos de vida Muitos anos de vida Abraço Ei A mãe do Gustavo Leal Cabeladeira Pro amor Filha de Venâncio Aí Abraço aí a você Gostei dos cabelos Cachá Quem mais Manda o alô Pra minha filha Emily Aqui tá Atravessa Santa Bárbara Bairro São Francisco Um abraço Um abraço A todos vocês aí Quem mais Isso aí João Vito Eugênio Coutinho Neto Rosana Sua amiga Infância Minha amiga de infância Cadê? Ah o João Vito Ah o João Vito Rapaz Tá aí João Vito Um abraço pra você aí Da Vila Da Vito Eugênio Coutinho Tá bom Como é o nome dela? É a Neto da Rosana Rosana Um abraço pra você aí Bacana Simpático rapaz E o parabéns aí Parabéns Intervalo comercial E eu volto já já Com a Hora do Povo Não saia daí Eu vou abrir o telefone pra você Pra você começar se acostumando com o nosso sorteio Porque a intenção é de valorizar você mais ainda Que tá através da nossa tela Não esquecendo que a TV Sistema Guanaré Começa Começa Com a Hora É pela Manhã Com o Flávio Henrique Aí depois vem a Catarina Com o jornal Guanaré E a Soraya Soiara E depois Soiara Não é isso? E também Comigo A Hora do Povo E depois a Thaia Tem o Jonas Filhos E depois o Caio É Mota E tem mais a É o nome da outra Participação Estrelinha Não, não Só Caio Mota E nós temos também a nossa rádio A rádio também É Guanaré Tá bom? Fica ligado com a gente Em todo esse Brasil Acompanhe nosso programa Pelas redes sociais E quando terminar o programa Vamos estar aí Direto no Youtube Volta já Depois do enterrado comercial Alô 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 Não vai doer não Alô Alô Quis um alô coração Rapaz Olha Tu gosta de um reguizinho Não é DJ? Rapaz Olha É DJ O DJ É DJ Plinio Tu gosta de um reguizinho Não gosta de um reguizinho Meu filho? Qualquer dia desse Nós vamos dançar o reguizinho E mandar sabe pra quem? Pro Siqueira Viu? Vamos mandar pro Siqueira lá Viu? Então vamos mandar pro Siqueira Júnior O apresentador do Alerta Nacional Então vamos trazer ele aqui Porque É Dançar reguizinho Não é fazer a apologia A outra coisa errada não Pelo amor de Deus Tá bom? Olha Eu quero A pessoa que ganhou a pizza Agora da Mamma Mia Aliás Como é que chama? Mamma Pizzaria Quem ganhou Foi É o Antônio Cadê a imagem da A logomarca aqui O Antônio Gonçalves Cadê a logomarca Da nossa patrocinadora A pizza aí Tá aí? Tá no ar? Ah, tá aqui já Tá aqui Olha A pizzaria Mamma Mia Tá aqui Inclusive tem o número de WhatsApp Se você quiser pedir uma pizza Você peça aqui pelo 981-10-16-41 A pizzaria Mamma Mia Patrocinou aqui O nosso sorteio de hoje Na nossa Quinta Cultural E quem quiser patrocinar O nosso A nossa Quinta Cultural Aqui Patrocine também Com o seu A sua loja Para a gente divulgar aqui Tá bom? Quem ganhou Foi o Antônio Gonçalves É da rua São Francisco É 258 Bairro Sirema A casa dele é amarela Perto do comercial Valde Tem comercial duas vezes Tá bom? Ele que ganhou aí A pizza da Mamma Mia Obrigado aí O pessoal da Mamma Mia Olha Chega aqui Catarina Traga aqui Vou abrir Para vocês entenderem A brincadeira nossa aqui Tá? Nosso programa aqui É rápido É curto Mas Para você entender A brincadeira Eu vou estar aqui Com a bola Me dá a bola Número 2 Olha Eu estou aqui Com a bola Número 2 Ao lado dessa Jogadora de vôlei aqui De handball A Catarina Né? Enquadra direitinho Minha menina Enquadra assim Tá bom Ó Eu estou com a bola Número 2 Ela está com a 3 E a 1 Se você ligar Para o telefone Tem que ligar Pode ser ligar Para o telefone 92107302 É o WhatsApp Esse telefone também Você pode ligar E você vai escolher Eu vou ter essas bolas aqui Ligue agora aí Para 92107302 Ligue Tá ligando meu filho? Ligue Ligue e abaixe o seu televisor E fale comigo Só por telefone Vamos se acostumando Gente Vamos se acostumando aí Para a gente estar Em sintonia Com você Telespectador Tá bom? Ligue agora Para 92107302 Passa como O Antônio Gonçalves Que acabou ganhando Uma pizza aí Da Mama Mia Tá ligando meu filho? Cadê? Tá ok? Ok? Alô? 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 Tem como vir Um retorno para mim aqui? Alô? 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 Boa tarde Oi Minha linda Minha linda Como é seu nome? Boa tarde Oi Tatiane Tatiane Dessas bolas que tem aqui Um, dois, três Qual o número que você escolhe Para me abrir e ganhar esse prêmio? Vai lá Alô? Oi Qual dessas três bolas Você escolhe o número Alô? Para me abrir Ok? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? A três Número três Número três Tá aqui Tem certeza? Posso abrir? Posso abrir? Sim Pode abrir Olha Ah não Eu sinceramente Você tá participando Nós estamos fazendo esse teste Aqui com vocês Telespectadores Mas eu não aconselho Você abrir a bola Número três Assim Amigavelmente E tal Não diga para ninguém Mas eu Eu fosse você Não escolheria a bola Número três Posso escolher outra Ou você quer a número três mesmo? Tá ouvindo? Eu vou na três Eu tô Eu tô dizendo O que é que tu acha? É bom Você quer a número três mesmo? Deixa eu olhar Deixa eu olhar Dá a três mesmo pra ela, né? Tá bom Nós vamos abrir a três Posso abrir? Posso? Pode Ó Deixa eu dar ela aqui Segura a três aqui Deixa eu ver É rapaz Eu vou abrir mesmo pra você Mesmo a três Pronto Eu até pensei de escolher a um pra você Mas eu vou abrir a três Tá bom? Vou abrir Posso abrir? Vou abrir, tá? Tá ouvindo? Eu vou abrir Eu ia pegar o número um pra ela Viu, Valbinho? Mas ela quer a três Não quer trocar Infelizmente É assim, né? O que é que eu posso fazer? Tá aqui, ó Vou abrir Você ganhou Dois reais Por que que tu não escolheu a A bola número um, mulher? Por que que tu não escolheu? Eu tô dizendo pra você Escolhe, rapaz Eu não sei nem se vai valer a pena Você vir buscar Mas vir buscar esses dois reais Já dá pra copar de pão Já dá pra copar de pão Já dá pra copar de pão Olha, vocês ficam atentos Às coisas, viu? Bom, eu vou trazer aqui a matéria É isso? Eu vou trazer a matéria pra vocês Telespectadores Uma jovem mãe começou a vender, gente Doces pela internet Com a finalidade de custear O tratamento cirúrgico do seu filho De três anos Essa matéria é muito importante Muito importante você assistir essa matéria Você que acompanha o nosso programa, tá bom? E eu peço que vocês fiquem atentos Essa matéria Com Júlio Mar Silva Traga essa matéria pra gente, meu lindinho Bem, nós falamos aqui da Avenida Benjamin Constant Na Nova Caxias E nós estamos nesse estabelecimento Que é conhecido como Delícias da Cacá Agora você vai conhecer um pouco Por que que ela criou esse Essa doceria Os motivos pelos quais Ela fez essa mobilização toda Porque Eu vou iniciar dizendo que O Vinícius Gabriel, de três anos É o filho dela O filho da Carine Martins A Carine, inclusive Está vendendo doces agora Exatamente pra cuidar Do tratamento dessa criança A criança tem três anos Nós estamos aqui com a Carine Carine, eu queria que você falasse pra gente Primeiro nós vamos Mostra aqui, Júnior Temos aqui uma variedade de doces Eu queria que a gente começasse pela variedade Eu queria cumprimentar você E eu queria que você falasse um pouco Da variedade de doces que você tem Em seguida a gente fala sobre o Gabriel Que eu acho que o grande motivo é o Gabriel Isso A gente trabalhamos com doces Com bolo E brigadeiros gourmet Hoje nós temos aqui Copo recheado Bombom no pote Bolo no pote Tortinha de brownie Fatia de bolo Pizza brownie Também temos brigadeiro gourmet Também temos bombom aberto de morango Tortinha de limão Tortinha de maracujá E vários outros doces Que a gente põe o cardápio diariamente Ao dia Pela semana No Instagram E assim Esse estabelecimento surgiu por conta do Gabriel Ou ele já existia antes De você ter o Gabriel? Não Ele surgiu por conta do Gabriel Pela necessidade de Fazer o tratamento do Vinicius Gabriel Em Fortaleza Eu não tinha condição E foi daí que surgiu Eu já vendia brigadeiro e trufa no centro E aí comecei a vender os doces Para bancar o tratamento dele em Fortaleza Por ser muito alto E eu não tenho condição financeira Agora Por que Por que que ele precisa ir para Fortaleza Para esse acompanhamento? O que que o Gabriel tem Que precisa desse acompanhamento? O Vinicius Gabriel Ele tem catarata congênita bilateral nos dois olhos Ele já tem três anos Que ele faz tratamento em Fortaleza Ele precisa desse tratamento Para ele não perder a visão Ele usa um grau de 5,50 No óculos dele E tem os gastos de passagem Hospedagem Comida E remédio Óculos Tudo E é muito alto E ele vai quatro ou cinco vezes no ano E tudo isso eu precisei me virar Com meu esposo Para a gente bancar o tratamento dele E assim As pessoas que quiserem Lhe ajudar A poder continuar com esse tratamento Esse acompanhamento profissional Com oftalmologista e tudo Como deve fazer? Ou seja Você tem aqui essa variedade de produtos E as pessoas podem comprar os produtos, não é isso? Sim Se vocês quiserem me ajudar de alguma forma Compre nossos doces Compre nossos combos Compre nossas delícias Nossos ovos de Páscoa Porque a gente sempre vai fazendo uma campanha para ele Porque eu preciso ter o dinheiro para levar ele Eu preciso ter o dinheiro para comprar remédio Então eu dependo dos doces E para isso E assim Como as pessoas podem fazer? Elas podem De casa Estamos vivendo uma pandemia Mas as pessoas de casa Elas podem fazer o pedido Vocês vão deixar também Como localizar Tem loja virtual também? Sim Nós temos o Instagram Que é a Delícia da Cacá Trabalhamos com delivery Trabalhamos com retirada Aqui na doceria também A gente trabalha da melhor forma De levar para o cliente O melhor conforto E também os melhores doces Com os melhores produtos Muito bem Muito obrigado Carine Martins Muito obrigado E assim Se você quer ajudar o Vinícius Gabriel De 3 anos A continuar com esse tratamento Da catarata congênita Que tem desde que nasceu Você pode comprar Comprar essas delícias Aqui da Cacá Aqui na Avenida Benjamim Constant Na Nova Caxias E o número é 1680 Número 1680 Aqui na Nova Caxias Você pode vir pessoalmente Mas pode também Fazer o pedido Pela lojinha virtual Do Instagram Que também você vai ter acesso A esses produtos Julimar Silva Com imagens de Júnior Leite Para a Hora do Povo Bom gente Vamos ajudar Essa criança aí Não é você levar o dinheiro lá Ela quer que você compre É uma maneira de Contribuir Tá bom Depois a gente traz mais detalhes Sobre essa matéria Aí do Julimar Silva O nosso programa Está chegando ao final Mas eu quero fazer Uma ressalta aqui Em relação à questão Do nosso sorteio O nosso sorteio É para você participar É você que está interagindo Junto com a gente aqui Nós não estamos fazendo Sorteio para você ficar rico Né Estamos fazendo De uma maneira De agradar você Outro detalhe gente É quase impossível Você conseguiu a ligação Infelizmente Porque são muitas pessoas Você viu aqui A quantidade de pessoas Que ficam ligando E é por sorte Tem hora que cai a ligação Quando você ligar Quando eu abrir o telefone 92 107302 Para você ligar Tem um pouquinho de paciência Você liga E quando você É que atender aqui Você vai pegar E abaixar o som Do seu televisor E você vai falar Aqui é Não tem nada de Ah tá tá Não Não estão beneficiando ninguém Certo E o que tem dentro da bola São prêmios Ah tem dois reais Tem vinte Tem trinta Pra isso Às vezes precisa Tem a pizza Como teve a mamania Tá Tem mil reais Tem quinhentos reais Eu também não vou estar dizendo Que é que tem tanto Porque senão você vai Deixar de trabalhar Pra vir só assistir Nosso programa Não pode né meu filho Não pode também Não é assim Tá Aqui também não é O Silvio Santo Ah Não é Aqui é a TV Guanaré A hora do povo Com Mário e João Vamos encerrar com os alôs Vamos encerrar com os alôs Mas continue participando Tá bom Eu quero aproveitar aqui Quero mandar um abraço Para o vereador Ananias Bezerra Ele que já participou Do nosso programa aqui Ananias Bezerra Um abraço pra você E a todos os parlamentares Da cidade de Lago da Pedra Um abraço pra você também Um abraço também aí Para o vereador Henrique Parabano Bom Aê Por mensagem Não vale por mensagem Só tem que ligar Ananias Bezerra Dança muito bem Bom Bom Tá bom O que mais O que mais aqui Boa tarde Boa tarde Cheio de coraçãozinho Hora do povo Alegria A todos aqui Da Trisera Pra minha família Maria Maria família Abraço pra você aí Abraço Abraço A vocês aí Lindas 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 Demais O meu povo de Caxias É uma perfuma maravilhosa Os homens As mulheres Todas são bonitas Boa tarde Sou Ellen Do Campo de Belém Beijo Ellen Pra você E pra vocês também Eu é Ela aproveitou Na hora que o menino Lá estava de costas Pra tirar a rota Mas valeu Minha lindinha Olha o pocinha bonita Parece a modelo Quem olha o rapaz Olha o charme rapaz Eu gosto de quando as crianças Estão participando aqui Qualquer dia desse Quando acabar a pandemia Nós vamos trazer as crianças Pra participar do nosso programa Tá bom Vamos lá então Tem mais aí Yasmin Igor João Da Santa Terezinha Um abraço Cuidado com essa cobra Eu também tô com medo dessa cobra Eu quero a bola Acabou Um abraço a todos vocês Não se esqueça de vacinar A vacina tá aberta aí Pra idade de 73 anos E for autorizado Pelo efeito Fábio Gentil A compra de mais vacina Bom demais Eu não quero a liberdade não Meu amor Minha paixão Meu amor Meu coração Meu amor Minha prisão Meu amor Eu sou ladrão Eu sou ladrão E aí Eu sou ladrão